Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Governo anuncia novas medidas para reequilibrar contas públicas. Mais de 880 mil alunos fazem as provas da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E ainda, começam amanhã as inscrições para o programa Bolsa Atleta. Pode participar quem não compete em modalidades olímpicas e paralímpicas. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!